Música Salve galera, estou aqui com o Tuga da Tribo, dia de semifinal né Tuga? Hoje joga nave, hoje joga phase, nave astralis, phase e movistar, semifinal E hoje a gente vai ter repórter por um dia, Tuga, vai fazer a missão aí fazer a reportagem? Vou trocar ideia com a galera, vou deixar aí com você então o vlog, pode deixar? Até já então hein, até já É nóis, é o Tuga Repórter por um dia, vambora Música 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 Vamos agora entrevistar um fanático da Tribo, tem uma tatuagem aqui no braço Mostra aí, mostra aí A Tribo cuida da Tribo Quando é que você fez a tatuagem? Faz, por volta de três meses E por quê? Por que motivo? Ah, porque a Tribo significa muito né, eu acho que principalmente pra gente brasileiro, portugueses que estão... Principalmente os brasileiros que moram fora do Brasil e que precisam de uma companhia, de uma ajuda, de um suporte A Tribo significa muito né Vou te pôr um desafio Diga o desafio Se eu tatuar aqui no peito, a cabeça do Galês Não vou tatuar, é muito grande, não cabe Não cabe, não cabe Valeu, valeu, valeu E eu sou brasileiro com muito orgulho com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor Tudo aqui, Paris, eu quero ver o Major no Brasil Cabeção! Agora aqui! Tudo aqui, Paris, eu quero ver o Major no Brasil Cabeção! Tudo aqui, Paris, eu quero ver o Major no Brasil Cabeção! E rende o maior com a mão Vai começar o jogo! Vai começar o jogo! Vai, bora! A última! Perdão, perdão! Tira a camisa! 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 Essa água tá fedendo! Não é brincadeira não, porra! Tá desejoso, sabe? Ó aqui, ó! Fala pessoal, tamo aqui com o Glaive Né? Pô, sempre uma honra tá aqui Como você acha, se você conseguir chegar no jogo de jogo de jogo desde muito tempo? É, se você acha muito bom poder ir na arena e jogar na frente de uma grande grande e tudo isso, se acha muito incrível Claro que é um pouco triste como perdemos contra o Navey na segunda mapa Nós realmente queremos ganhar e ir na terceira mapa Então, se acha muito incrível E eu espero que na próxima temporada nós podemos entrar em mais arenas, especialmente no Major, nós queremos ir lá. Você ganhou quatro vezes o Major, você teve muita experiência. Qual é a diferença entre a Arena e a Lens, sem os fãs? Você acha que é realmente diferente? O que você acha sobre isso? Eu acho que é um pouco diferente, porque é mais difícil ouvir o que está acontecendo no jogo. E quando você está assistindo fora, você vê todos os fãs e tudo isso. Então, eu acho que é um pouco mais diferente. E é um pouco mais difícil de jogar em uma arena. Especialmente se você não tem jogado muito antes. Mas, para mim, eu estou começando a ficar mais acostumado. Mas eu também posso sentir que foi um longo tempo desde que eu jogava a última vez em uma arena. Então, espero que possamos jogar em um pouco mais, para trazer a experiência. Eu sou um fã e é sempre bom falar com você. Muito obrigado, foi muito bom falar com você também. Fala, pessoal! Estamos aqui no dia da final. Phase Nave MD5 na Lexus Arena. Nossa, que surpresa, hein? Que surpresa. Total de zero pessoas surpresas com essa final. Phase Nave mais uma vez, Imi. Mas vai ser jogão, vai ser jogão. Vamos ver como é que é lá dentro, então? Vamos mostrar aqui no vlog? Vamos lá? A gente vai mostrar para vocês aí, os bastidores, algumas imagens desse jogão. E trocar uma ideia com os brasileiros. Bora lá dentro ver igual a Alimia falou. Vamos lá. Tchau! Tchau! Le gasta, voltando. C yeti sãoную. A estrada, poria. Fer liegt o tay de escritórios. downtown VIDE. Furie foi primeiro, Furie foi. Porque do vídeo então aquela.. Muito, muito, pequeno. Boa! Vocês são governos que eles MPER turnaram aqui. Mas é muito ruimом. Cônia! O que vai acontecer, mano? É bom ver você! Como você está? Estou cansado? Estou cansado, mas eu gosto de Cologne. Cologne é especial. A população é incrível. Na'Vi vai ganhar novamente. As pessoas sempre dizem que Cologne é bom. A segunda é Catovici. E eu não estive lá, mas espero estar lá no próximo ano. Em februário? Mas é bom ver você aqui. Você sempre faz um show. Você sempre chama a população, sabe? Sim, as regras, as regras. Espero que no próximo evento que nos encontramos, nós estaremos em Rio. Espero, espero. E, Deus, por favor, um Brasília na play-offs. Por favor, por favor. Não me pedi um título, apenas na play-offs. O que eu quero fazer é estar em frente de uma grande população portuguesa e fazer o meu e fazer isso. Eu quero ver todo o lugar ir louco. Sim, com certeza. Espero que nos vemos lá, meu amigo. Amém. Galera, estou aqui no Shopping da SL. Me deram um voucher. Para eu escolher uma jaquetinha. Então, vamos nessa. Estou com a peça aqui, ó. É, é para isso. Desculpa. Conseguimos. Olá, olá. Conseguimos aí, ó. A camisa da SL. No voucherzinho. na faixa 0800. Vambora. Vamos falar com ele aqui, ó. O Tuga, que ontem, na live, analisou o que sabe, né? Tudo. Qual que é o seu nome? Pedro Pinto. Bondas. Pedro Pinto o quê? Pedro Pinto. Pedro Pinto. Tá aí. Não façam memes. Não, não tem coisa. Já foi, já foi. Aí já foi agora, engraçado, né? Pedro P... Pedro, manda mensagem para a comunidade CS aí do Brasil aí. Tu assiste as lives? Assisto as lives de goles, sim. Então, tenham mais paciência com as equipas brasileiras. Não sejam negativos e confiem sempre. Tem que confiar, pá. Não podem dizer, ah, esta equipa é má, esta equipa é má. Não, tem que estar sempre a apoiar. É difícil para os brasileiros. É muito difícil, eu sei. É perder no 15-14, é perder nos torneios no Brasil, é não se qualificar. Eu sei que é difícil. Português é igual, mas tem que confiar. Os portugueses, no geral, quando não tem um time de Portugal no evento, torce para o Brasileirinho? Sim. Você tem um carinho mais pelos times brasileiros? Sim, 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 sim. Especialmente quem vê o CS há muito tempo. Especialmente esses. Eu tenho muita gente, friends list as team, foto do gol do zero em 2016, foto do Fallon, foto do FNX, muitas vezes, Fer. Pá, claro, porque para os portugueses é como, não é o mesmo país, mas é irmandade, né? É como se fosse também uma família, então, o que está mais perto do português, muitas vezes é Brasil, e se não for Brasil, é Espanha. Movistar este torneio foi muito apoiado pelos portugueses. Eu agora já não tenho, mas eu tinha aqui a tatuagem. A tatuagem. Sim. Os portugueses, quando não têm nenhuma equipe portuguesa, é sempre o Brasil, sempre. Sempre o Brasil. E quando o Brasil sai, é uma equipe internacional, mas os portugueses estão muito a apoiar o Brasil. Mil partos! Vamos! Vamos! Música Acabou o milho, acabou a pipoca. Acabando a MColone, sempre um prazer estar aqui no vlog mostrando tudo pra vocês. E é isso, né? Foi muito legal. Muito tempo aí nessa correria. Fez campeão. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo que a gente fez. E se você gostou, não esquece de fortalecer o nosso trabalho. Dá o like, compartilha, comenta aí. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa. E até a próxima. É Brasil!